Bom, é o seguinte, hoje a gente tá com a Julie, e a gente aumentou todos os pontos de toughness, mas sobrou um zinho que eu coloquei no Endurance, e as perks de hoje são What Doesn't Kill You, que vocês já conhecem, No Cell, que vocês já conhecem, e Jump Scare, que quando eu passo pelos ossos e faço barulho, aumenta em 10% a minha velocidade de movimento por 4 segundos. Essa aqui é a minha skill tree, fui pra esquerda, depois eu subi, e caso vocês forem testar essa build, o No Cell, ele aparece naqueles pontos de interrogação, e eu demorei muito pra pegar ele, então, talvez vocês demorem também. É isso, deixa o like e se inscrevam, que a gente tá quase em mil inscritos, de verdade, de verdade mesmo. Tem muita gente que assiste meus vídeos ainda, e não é inscrito, vê todos os dias, e não é inscrito no canal. Só se inscreve, por favor, por favorzinho, senão, eu vou acabar com a tua ra... Bora pras partidas. Seguindo a nossa saga de builds doideiras, o Bubba tá aqui? Tá. Seguindo a nossa saga de build porradeira, loucura mesmo, hoje a gente tá com a... Ih, caralho, ele me viu, viu mesmo. Hoje a gente tá com a... Caralho, eu não consigo falar, gente, desculpa. I-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Sai daqui, Bubba, sai daqui, Bubba. Passa pra cá de novo, que eu não sou otário. Passa pra cá agora. Vem, seu fila da puta, vem pra trás de mim. Oh, 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 oh. Não sabe, né, onde eu tô Não sabe, né, onde eu tô Hoje a gente tá com a Julie Tank Pra completar a nossa saga de build Loucas Tá paradinho Vai tomar no seu cu, buba Ele não me viu Otário É isso, é isso, é isso Passa pra cá de novo Que eu preciso pegar bagulho pra abrir porta Peguei Tem alguém aqui Ah não, é o Sony, é o Sony Mas assim, se ela tá louca ou anda dando sangue pro velho, tá? E a gente tá fudido Ele já tá no level 2 O Johnny tá ali embaixo Peraí, não tem cookie? Ah, meus amores Não tem cookie No mapa da estação de gás Eu vou ter que dar uma brincada Eu vou brincar um pouquinho Será que eu... Fusível? As vozes da minha cabeça tão falando fusível Será que eu tento? Vamos tentar aqui, na verdade, vai Tá sim Opa, calma aí O que que foi isso? O que que foi isso? Ah, a Cici tá ali dentro Deixa aberto, amiga Deixa aberto Droga Ó lá, tão lá no velho Vai lá Vai lá no velho lá Vai lá, trouxa Vai, vai Rapidinho, Julie Vai rapidinho, Julie Tu consegue Sua vagabunda Foi um Ok, corre Corre, 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 corre Isso, tá safe, tá safe Agora dá uma trancadona aqui Vai Ih, é nossa, será? Calma, não vou cantar vitória antes da hora Não vou cantar vitória antes da hora Que sempre dá merda Ih, eu acho que é nossa, hein Eu tô achando que é nossa Eu não tomei nenhum hit, cara Ih, é nossa Totalmente é nossa O Sony morreu Ok, vou ficar fazendo barulho Calma, calma E aí, gato? Tô pra cá, boba Botou pra cabeça Ai, 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 ai Fiquei sem estamina Filha da puta Sai da minha frente, filha da puta E aí, gato? Toma na cabeça Tchau, 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 tchau Tava brincando, sim Cê tava brincando Não, 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 não Não precisa, sua vagabunda Não precisa, sua vagabunda Ela ficou sem estamina Eu dei muita sorte que ela ficou sem estamina Porque olha a minha vida Como é que eu tô Sou o tanque e minha pica Sou o tanque e minha pica Bora de próximo Bora, vambora, vambora Segundo No começo da outra partida Por algum motivo Eu não tava conseguindo falar muito Porém agora eu vou conseguir A gente tá no mapa da casa Com a build de tanque Na Julie Pra testar E assim O meu maior problema É que a minha build Tá toda no level 1 Então meus horrores Se vocês botarem no level 3 Ela vai funcionar muito melhor Do que vai funcionar comigo Mas vamos ver Como é que vai ser isso aqui, né Nem fudendo Parceiro Passa pra cá Não, não quero tomar o primeiro hit assim não Calma aí Não sou idiota também Eu, hein Volta pra cá E aí, Anor Pra onde eu vou, gente? Ah, tem uma caixinha ali Vou pegar aquela Isso, Julie É assim mesmo que passa É dentro da parede É assim mesmo, amiga Peguei Vou aproveitar que ele tá abrindo a porta E eu não vou gastar meus recursos abrindo a porta Perfeito Perfeito Fica paradinho Eu vou tentar o fusível, né Nesse mapa Caralho, ela já tá lá em cima Nesse mapa é legal o fusível, né Vou tentar o fusível Aproveitar que abriu essa porta aqui Aí o buba tá vindo pra essa porta, mano Tá, calma Tem que ter muito cuidado aqui Caralho, buba Caralho, buba Caralho, buba Caralho, buba Caralho, buba Eu fiquei sem estamina Fiquei sem estamina Que que eu faço? Errou, trouxa Errou, trouxa Ai, sim Se fudida do caralho Nossa, tomei uma caralhada de golpe agora Tô sem estamina, mano E eu ainda tô sangrando nessa porra Vou ficar parado aqui, ó Nossa, tô muito fudido Calma, cura Alguém pula a janela Ainda bem que eu tô distraindo Ainda bem que eles distraíram Os killers Porque eu tô muito fudido aqui Tomei uma caralhada de golpe Tomei do buba Tomei da Sissi Nossa, que ódio Tá, vamos lá Inclusive, né? Matar a Ana Esses killers tão perigosos, tá? Esses killers tão perigosos Tem alguém aqui? Tá embaixo? Tá em cima? Tá do lado? Tá do outro Passar pra cá? Tá, não tô vendo ninguém aqui em cima Deve tá embaixo É isso que eu quero Pegou Parou Sissi tá no porão Tá O buba eu não faço ideia De onde ele esteja Tá aqui em cima Por quê? Tá, eu acho que ele vazou Acho que ele vazou Ou não? Não tem alguém aqui ainda Não sei, eu tô com medo Ah, tá Ele tá ali Ele tá na minha esquerda Ele tá bem ali Onde eu tô olhando Eu não vou abrir isso aqui ainda Nossa, tem uma frechinha Que dá pra ver, né? Fusível tá ali Tá Ok, vazou Agora é minha chance Agora é a porra da minha chance Vambora, 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 vambora Coloca o fusível Isso É dois memos Filha da puta É dois memos Foi Foi, 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 foi Vambora, 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 vambora Ih, sua fodida Eu acho que você errou Oi Ela não me viu, não? Tá parada por quê, caralho? Fecha Fica aí Não, amiga Não, fica aí Vou embora Vou pra minha casa Não, vou pra minha casa Que eu tenho criança pequena Já falei pra você Bora de próxima Pelo amor de Deus Não Vambora Dessa vez a gente tá no slaughterhouse E pra mim aqui é sempre play de válvula Aliás Vocês não sabem o quão difícil foi pra achar a partida Nessa porra Na real Achar a partida já de boa Mas o problema Que killer quita E ninguém tá querendo jogar de killer Então quando quita Não chega mais ninguém pra substituir É irritante pra caralho Juro Eu tô Eu acho que tô Há uns 30 minutos Sentendo essa partida Sinto que o buba tá bem atrás de mim Oi buba Tchau buba Ele nem me viu Ele nem me viu Haha Quem tá sapateando aqui do meu lado, hein? Quem é a piriguete Que tá sapateando ali do meu lado? Ah, é você, né? Corne Então tá bom Fica paradinha, viu? Safe Tá safe Vai Eu vou pegar fusível, mano Ai, nem fudendo Nem fudendo Quem tá ali? Quem tá ali? Tem uma trap bem ali Eu vi você botar Tá, Hitchhiker Você acha que eu sou trouxa? Você acha que eu sou trouxa? Vai gente, vambora Vamos sair daqui Eu vou pegar a porra do fusível Fusível não, caralho Sai da minha frente, Corne Essa porra aqui é minha Sai da minha frente Mulher Mulher Mulher, pelo amor de Deus Passa pra cá Passa pra cá Cadê ele? Ué, ele Me perdeu Ele não me perdeu Eu corri linha reta Ele não me perdeu não Tá Eu vou descer Ai, não vou não Hitchhiker tá ali Eu vou de poço mesmo Foda-se Olha o Johnny ali Acho que o Leland Destraiu ele Au Eu podia ter caído bem na cara da válvula, né? Não caí Não tenho essa sorte toda Eu preciso pegar Um bagulho de faca Pra quem for fechar a válvula Já ficar com um desse na mão Pronto, peguei Ih, buceta Quem foi? Quem foi? Leland Oi, Leland Eu te devo homem, Leland Tu me salvou, legal Vai, vamos procurar a válvula Foda que eu tô sempre ouvindo alguém Eu nunca sei onde tá Aqui não é a válvula Buceta Então é bem ali onde ele tá Mano, eles não tão lupando na válvula não, né? Ai Que que tu tá fazendo aqui, caralho? Nem fudendo Nem fudendo Não, nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Que porra foi essa? Tanque, né? É tanque que fala? Vambora Última partida Se Deus quiser vai correr tudo certinho nessa Mano, é o que eu falei Se eu tivesse no level 3 Nunca teria acontecido O que aconteceu na última partida Mas eu não estava no level 3 Infelizmente E ainda não estou Olha a bunda na da Julia Que delícia Eita, como eu tô correndo Tá puto, bicho Correu pra lá Mano, eu vou Onde ele vai? Vou pegar essa porra aqui, ó Isso, gata Tranca pra mim Obrigado, você é uma anja, viu? Não, não chega pertinho Senão que eu fico nervoso, credo Deixa eu me afastar um pouquinho Onde será que tá o Bulba? Ele tá vindo pra cá Vou passar E eu vou lá onde ele tava Ele vai na porta ali Que a menina trancou agora Ih, tá aberto já Vou subir, foda-se Ninguém mandou deixar aberto Tá paradinho, né? Importante sempre Não vem pra cima de mim não Sua vagabunda Se mexendo pra cima de mim não Vai, vambora Buceta Que que é isso? Ah, nem fudendo, mano Fecha Não fecha não, fecha não Fecha não Ah, ele fechou Ah, fudido do caralho Vou ter que vazar daqui, mano Não vou poder ficar ali, não O Bulba tá ali O velho tá ali Pô, essa porra tá aberta também Galera, abriu todas as portas Ai, caralho, Bulba Ai, eu me assustei Eu me assustei Buceta, caralho Que susto Que susto Que susto Tem muita gente Tem muita gente Calma aí, calma aí Calma aí Eu tô confuso Eu tô confuso Aqui, vamos Isso não, meu amor Pega isso aqui, ó Perfeito A gente vai fazer o fusível de novo, gente Cês tão achando o quê? Aqui é repetitivo mesmo Eu acho que alguém morreu Uma pena, né? Uma pena mesmo Sinto muito por você, gata E vambora E vambora E vambora Passa aqui embaixo E vambora Não quero saber, não Não tô querendo saber mesmo Corre pra cá Será que tá trancado? Eu acho que tá trancado Leland vazou Eu vou vazar também Vambora, vambora Ai, 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 ai Filhas da puta Não Não, não Pelo amor de Deus, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que que eu faço agora, meu Deus Que que eu faço agora, meu Deus O velho tá lá em cima O buba tá vindo pra cima de mim Nossa, gente Fudeu, assim Fudeu gostoso Eu não tenho nem o que fazer mais Eu não tenho nem o que hacer Fudeu, escorre Não, fudeu Gostoso, assim Toma Ai, papai Que que é isso? Tá aberto aqui? Tá aberto aqui? Calma, ó Calma, ó Tá aberto aqui? Filha da puta Filha da puta Filha da puta Gente, deixa o like Se inscreve Que eu tô muito estressado Eu não vou jogar outra partida Beijão